Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai analisar, a gente vai falar sobre o acessório, os adereços e a nova tabela do mês de julho. Antes, eu quero agradecer o carinho e a compreensão de vocês no vídeo que eu postei ontem de COVID. É por causa disso que eu tô postando o vídeo hoje, porque vocês foram tão legais comigo no vídeo de ontem. Muita gente assistiu, o vídeo teve um alcance muito legal que não tava tendo, fazia muito tempo que meus vídeos não tinham um alcance desse. E todo mundo só comentou coisas boas, coisas positivas, vocês me apoiaram, vocês falaram coisas muito legais pra mim e eu tô muito agradecida, gente, de verdade. Agora eu vou postar mais vídeos sobre COVID, podem ficar tranquilas, já que vocês sentiram falta. E hoje a gente vai analisar essa tabela e esse acessório. Pela primeira vez, eu não vi nada da tabela, nem dos adereços, eu não vi. E eu acordei, eu tinha até esquecido que hoje virava tabela, porque não tinha Rally do meu grupo na minha casa. Eu esqueci completamente e daí eu fui abrir o meu e-mail. Tinha o e-mail do COVID lá e eu cliquei assim. Cara, tava lá uma foto enorme do acessório do Rally, então eu vi. Ai, o COVID me deu spoiler dessa vez, não foi ninguém, foi o COVID, eu fiquei longe do Facebook, fiquei longe do WhatsApp, foi o COVID, cara. Então eu ouvi o acessório, mas o que eu ouvi do acessório? Que é dourado. Eu não vi mais nada, então, assim, vai ser uma... Ai, falaram que eu ia gostar, eu gostei mesmo. Deixa eu ativar o próximo Rally do meu grupo. Gente, que tabela legal, finalmente menos espaços em branco nessa tabela, né? Olha só, parece que é divertido. Ai, eu cliquei, calma, não tô vendo nada. Vamos começar, vamos começar da bolsa grande esse mês. Olha só, ela é muito bonita essa bolsa grande. Que conceito, né? Eu acho que essa tabela do Rally é a última tabela com prêmios verão 2020, né? Acho que depois já muda. Ó, sério, qual a pira de ser tudo do sol? Eu não tô entendendo o COVID. O último acessório era só o Warrior. E esse acessório se chama Sun. É literalmente Sun. Ai, agora eu tô vendo ele em mais detalhes. Eu não tinha visto que tinha literalmente um sol ali. Agora que eu tô vendo, mais um acessório dourado pra conta, né? Bom, vamos ver aqui. E a gente tem um brinco. Nossa, meu Deus, que legal. Detesto esses prêmios, que vem uma coisa só. E o que mais a gente tem? Um vestido e um anel. Ai, saudades dos prêmios de 18 mil, né? Lembra que antes tinha prêmio que era 20 mil? Então, nunca mais. Pelo menos o vestido, ele é bem bonito, né? Parece ser, pelo menos. Mas eu detesto ganhar anel e joia. A gente só usa pra maximizar. E ele ainda tem um valor que extrapola os bônus. Então é meio inútil. E diamantes. Agora a gente vai ver a bolsa de prêmios média. Gostei das cores do fundo até. É bem diferente essa arte, eu gostei. Bom, a bolsa média é sempre a mais feia, né? Mas eu não sei se tem como ganhar da grande. Um brinco. Ai, ai. Ok, a gente tem... É, eu acho que a bolsa feia... A bolsa feia? A bolsa média continuou sendo muito feia. Ela é muito feia mesmo, né? Ah, aqui ó. Tem uns vestidos bonitinhos. Sempre tem, tipo, um, dois vestidos bonitos. Mas só mesmo, né? Vamos ver a pequena agora, que sempre é a bolsa que tem meu coração. Um blazer, um vestido dessa marca AYR, um óculos e uns vestidos iguais. Gente, vocês estão vendo como tem vestido parecido aqui, ó? Tudo igual. Nossa, só tem coisa feia. Essa bolsa, ela tá... Tá tudo meio feio, eu achei, assim. Não, não... Assim, eu tô animada, não sei porquê. Acho que é porque a arte tá bonita. Mas tá tudo meio feio, assim. Eu não sei, eu não sei. Eu tô estranha em relação a essa bolsa. Vamos entrar aqui no desafio pra gente ver o acessório. Que, inclusive, eu nem vi quais são os cabelos, tem no acessório. Calma. Ah, é o mesmo cabelo do nível 1 que já... Acabou de ganhar um acessório de cabelo e um monte de nível mais alto. Só tem de nível alto aqui. Bom, vamos procurar aqui, então. Acessórios... Não, vamos lá pro cabelo. É porque agora não importa mais, né? Já que dá pra usar em vários cabelos. Ah, não! Importa sim. Porque a gente vai ganhar o do nível 1. Mas os outros têm, tipo, umas contas, assim. Umas coisas bem bonitas. Às vezes a gente só vai ganhar quando chegar, tipo, no nível 80, 70, sei lá. Ah, é do nível 5. Eu achei que era o nível 1 esse cabelo. Acessórios de cabelo desbloqueados podem ser usados em qualquer penteado desbloqueado. Mentira, né? Que a gente já viu que isso é mentira. Bom, nível 5, 61, 65, 73, 74. Então eles planejaram esse acessório de cabelo pra literalmente só desbloquear nos níveis super altos. Já que você vai ter um e você vai poder usar esse um em vários. Nada a ver. Então eles aproveitaram. Eu achei um pouco afronta isso de só colocar em níveis bem altos esses acessórios de cabelo. Bom, vamos ver os adereços que a gente tem desse mês. Uma rosa azul. A gente já cansou de rosa, né? Rosa branca, rosa vermelha. Esse treco que já apareceu antes. Já apareceu antes. Já apareceu antes. Já apareceu antes. Esse daqui. Que bonito! Acho que ele não apareceu ainda, né? Não sei. Esse daqui eu também não lembro. Esse já... Esse daqui eu também... Gente, já chegou num momento que eu já esqueci. Mas eu gostei. Estão bem épicos, assim. Olha! Uma daga. Legal! Ah, e esse aqui é novo! Que bonitinho! Que delicado! Um buquê... Eu amei, assim, esse da Dereza. Porque só tem dois buquês, né? Normalmente tem um milhão. E aí vamos ver nas costas. Pra gente ser decepcionada uma vez, né? Ah! Ah! Corujinha! Voltou isso aqui que tá aqui faz, tipo, 90 anos. Frente aqui que a gente tem. Esse cachorro, esse e esse gatinho. É, os próprios, assim... Eles estão se esforçando mais, eu acho, nos pacotes que vêm pra gente quando eles vêm com série e essas coisas, né? Porque eu não sei. Eu não tô achando eles lá, grande coisa. Mas acho que é isso, então, gente. Foi o cameraman que tá me pegando? Se bater alguns likes, você vai escolher? Pelo menos uns 100 likes, eu instalo o Covid. Instalo o Covid. Tá? Volta pro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário sobre essa tabela nova. Tchau! 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 Tchau!